Quero te dizer Não poderia estar a vontade no seu coração Tive medo e vontade de gritar É o preço que eu pago por te amar Por te amar Talvez não mereça que eu te ame assim Se você não sabe o que é viver pra mim Coisas que o silêncio não pode dizer De olhos vendados não posso te ver Nenhuma palavra que me faz sentir Dona de um desejo pra te possuir Tento adivinhar o que te faz feliz Estou por um triz Tive medo e vontade de gritar É o preço que eu pago por te amar Por te amar Talvez não mereça que eu te ame assim Se você não sabe o que é viver pra mim Coisas que o silêncio não pode dizer De olhos vendados não posso te ver Nenhuma palavra que me faz sentir Dona de um desejo pra te sentir Dona de um desejo pra te possuir Tento adivinhar o que te faz feliz Tento adivinhar o que te faz feliz Estou por um triz Estou por um triz Estou por um triz